Nos próximos minutos eu vou te apresentar um novo aplicativo de jogo que eu descobri pra você ganhar dinheiro ainda hoje e você já pode sacar direto pra sua conta bancária. Que demais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a vir fazer parte da família, vem alucar com a gente, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo pra você fazer a sua inscrição no canal. Aproveita também e clica no sininho porque assim você ativa as notificações e todo dia a gente tá trazendo conteúdo novo aqui pra vocês. Certamente que sim! Galerinha, é isso mesmo, eu descobri um novo aplicativo de jogo que tem várias outras funções pra que você possa coletar os pontos. É fácil de sacar, porém você precisa ter uma conta no PagBank. As transferências não são feitas pelo Pix, são através de contas PagBank. Então o PagBank é um banco que eu recomendo aqui no canal há muito tempo, é um banco extremamente seguro, rende 100% do CDI, então se você quiser utilizá-lo no seu dia a dia é extremamente confiável e você ainda pode de quebra receber pagamentos de vários aplicativos que a gente traz aqui no canal. Então pra você que não tem uma conta PagBank, aproveita, acessa o link que vai estar aqui na descrição pra você já baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro, você consegue fazer tudo em poucos minutos. Agora sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular, mas antes, pra ficar mais legal ainda esse vídeo, eu vou tirar 20 reais do meu bolso e vou dar pra um de vocês. Como você pode estar recebendo esse Pix? Basta você deixar o seu comentário aqui abaixo, dizendo de qual cidade você está me assistindo e pegar o link desse vídeo e mandar pra pelo menos uma pessoa no seu WhatsApp. Eu vou escolher pessoalmente um dos comentários e vou tirar aqui do meu bolso 20 reais pra mandar pra você via Pix. Agora sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular e vou te mostrar o passo a passo pra você lucrar com esse aplicativo ainda hoje. Então vamos lá rapaziada, já estou compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. Primeira coisa, eu vou te ensinar como que você faz o download do aplicativo aqui através do canal. Lembrando que pra você que é novo aqui no canal, a gente deixa todos os nossos links na descrição do vídeo. Sei que você que já me acompanha há mais tempo, pra vocês pode parecer uma bobagem, mas é sempre bom a gente relembrar porque sempre está chegando gente nova aqui no canal e eu agradeço a cada um de vocês que me assistem, você que é novo, você que já é mais antigo aqui no canal. Vem na descrição, pra você abrir a descrição é muito fácil, você clica aqui nesse botão mais e aí você já vai estar abrindo a sua descrição e aí você clica aqui novamente onde tem o mais. Estou usando esse vídeo meu aqui como exemplo. Você vai identificar essa parte aqui, olha, recomendações do vídeo. Então aqui a gente vai deixar alguns links pra você, porém você não precisa se preocupar porque vai estar descrito aqui, olha, link do aplicativo mostrado no vídeo. Basta você clicar que você já vai ser direcionado pro app, só que antes de você ser direcionado para a página de download, você vai passar por essa página aqui, olha, Renda Extra TV é o nosso blog, nossa página oficial, o YouTube não gosta de downloads direto de aplicativo, então a gente sempre faz um pequeno artigo explicando como que o aplicativo funciona. Basta você descer a página até o final, não é pra você clicar nos anúncios que aparecem aqui, é pra você descer a página toda até o final, algumas pessoas acabam se atrapalhando nessa parte e aí você desce aqui que vai ter o link pra você fazer o download do aplicativo e aí você vai ser direcionado pra Play Store ou seja onde for que o aplicativo esteja hospedado. Se tiver algum código de indicação, como no caso desse aplicativo que eu vou te mostrar na sequência tem, a gente também coloca aqui abaixo pra você poder utilizar, beleza? Bom, rapaziada, então esse daqui é o aplicativo que a gente vai estar utilizando hoje, ele se chama Plus Cache, basta você executar o procedimento que eu acabei de te mostrar. Quando você fizer isso, a primeira coisa que você vai fazer depois do download, vai pedir pra você se conectar através da sua conta do Google, já tô utilizando aqui a minha conta, e você vai ganhar 50 gemas. Quando a gente falar gemas aqui dentro do aplicativo, é uma espécie de pontuação, ou seja, cada gema é equivalente a um ponto dentro do aplicativo. A segunda coisa que você vai fazer depois disso, você já vai ter as suas primeiras 50 gemas, você vai vir aqui, olha, preencha o código de indicação, porque assim você vai obter mais 30 gemas de maneira 100% gratuita. Basta você clicar aqui, e aí você coloca aqui o código que eu deixei pra vocês lá dentro do artigo, juntamente com o link pra você baixar o aplicativo, tá bom? Isso é importante porque vai ajudar você a ganhar mais 30 pontos aqui dentro do app. Lembrando que você tem até 48 horas pra você executar esse procedimento. E aqui, galera, vocês vão encontrar as opções que você tem pra você conseguir as gemas. Aqui você tem a quantidade de gemas, e aqui você tem a quantidade de ingressos. Esses ingressos vão servir pra você jogar dentro da proposta principal do aplicativo, que é o joguinho, o joguinho do quebra-cabeça. Quando você clica aqui, olha só, no jogo, presta bem atenção, isso daqui é o jogo principal aqui do aplicativo. É um jogo onde simplesmente você tem que selecionar a peça que tá faltando pra você montar essa imagem aqui, olha só. Então você escolhe qual que é a peça correta, você acertou. Aqui, olha, eu ganhei duas gemas. Às vezes você ganha uma, às vezes você ganha duas. Geralmente, a cada três vezes que você acerta, olha só, aqui no caso ganhei mais uma. Cada três acertos que você vai fazer aqui, vai aparecer um anúncio em vídeo pra você. Consegui três, então vamos clicar, olha só, vai aparecer um anúncio. Então a cada três acertos que você obtiver, vai aparecer um anúncio em vídeo pra você. Geralmente é um anúncio rápido, que você consegue pular assim, rapidinho, 5 segundinhos. Então beleza, já fechei o anúncio. E aí, galera, reparem que aqui a gente tem uma quantidade de bilhetes. Quando você entrar pela primeira vez, você vai ter 20 bilhetes aqui dentro do jogo pra você poder jogar e assim você ganhar as gemas. Aqui nessa parte, olha, ganhe bilhetes. Você viu que eu já ganhei quatro gemas, tô com 58. Aqui, olha, nessa parte você vai ter os ingressos aqui, olha, ganhar bilhete. O que você vai fazer quando zerar os seus bilhetes aqui? Você vai clicar aqui, vai disparar um anúncio em vídeo, você vai ganhar uma determinada quantidade de bilhetes. Pode ser um bilhete, dois bilhetes, também é variável essa quantidade. Então essa daqui é a mecânica principal do aplicativo. O joguinho, onde consiste em você adivinhar as peças do quebra-cabeça e pra você jogar você precisa de bilhetes. Quando zerar os seus bilhetes, basta você assistir anúncios pra você conseguir mais bilhetes. E aí você vai ter ofertas tanto de pesquisa quanto de tarefas. A gente sabe que pesquisa a maioria da galera não gosta, porque pesquisa é reprova, é meio chato e tal. Só que as ofertas de tarefas são bem interessantes e dá pra você ganhar muitas gemas com ela. Nessa daqui, olha, jogar para ganhar, você vai baixar jogos externos da Play Store. Primeiramente você vai dar uma permissão que vai pedir aqui no seu celular pra que você possa executar esse procedimento. Provavelmente você já baixou vários aplicativos que funcionam dessa forma. E aí você baixa um aplicativo externo e você ganha por cada minuto que você joga dentro do aplicativo. Por exemplo, esse primeiro aqui vai te dar até 6 gemas por minuto. Esse outro aqui vai te dar até 4 gemas por minuto. Então essa daqui também é uma opção bem viável pra você conseguir as gemas do aplicativo. Outra opção que você tem é baixar outros aplicativos, aplicativo de banco, aplicativo de loja. E aqui tem várias empresas. Eu sempre recomendo essa daqui, é muito boa, é chamada o Analyst. Quando você clica aqui em Go, você vai ser direcionado pra uma página onde você vai ter vários outros aplicativos aqui que você pode estar realizando download. Dentre eles, eu sempre recomendo os bancos digitais. Você tem aqui a conta do Superdigital, você tem a conta do Banco Pan, Neon Digital. Porque esses aplicativos aqui, eles pagam muitas gemas. Você geralmente já consegue fazer saque dentro do aplicativo somente executando esse processo aqui de baixar esses aplicativos de banco e obviamente fazer o seu cadastro no banco. Não é só baixar o aplicativo, até porque seria muito fácil. Você baixa o app e você cria uma conta. Tem o Superdigital, tem o Banco Pan, tem o Banco Neon, tem aqui o Bradesco. Tem várias opções e também tem outros aplicativos. Basta você ir baixando cada um deles, fazendo as contas e fazendo tudo que eles pedem aqui que você consegue ganhar cada uma dessas gemas aqui pra você pontuar dentro do aplicativo. E aí galera, uma opção adicional que você ainda tem é convidar os seus amigos. Aqui, olha, reparem, convidar amigos, você vai ter o seu próprio código de convite. Reparem que esse daqui é o meu código, é esse código que eu tô deixando juntamente com o link pra vocês utilizarem e ganharem 30 gemas. Ou seja, cada usuário novo que utilizar o código de alguém ganha 30 gemas. Porém, você convidando novos usuários, você pode ganhar até 100 gemas se o seu amigo preencher o código de referência. E aí eles pelo menos vão ter que fazer uma oferta ou uma pesquisa pra que você possa ganhar essa recompensa. E ainda você tem ganhos infinitos de 30% de tudo que os seus usuários e os seus convidados, no caso, fizerem através do aplicativo. Então isso aqui é bem interessante também. Não é obrigado você convidar ninguém pra sacar, só que isso aqui vai ajudar os seus ganhos. E pra sacar o dinheiro, obviamente, pra gente finalizar aqui o vídeo, você vai clicar aqui, olha só, a gente tem essa carteirinha. E aqui você vai ter os pagamentos que você pode receber. Esse primeiro aqui que você pode sacar apenas uma vez é o valor mínimo pra saque, que são apenas 100 gemas. Você pode estar sacando 10 centavos direto pra sua conta do PagBank. Mais uma vez lembrando, pra você que não tem conta PagBank, esse aplicativo aqui não paga via Pix. Você precisa necessariamente ter uma conta no PagBank. O link também tá aqui abaixo nas recomendações pra você baixar o PagBank e criar a sua conta. E aí você pode estar sacando valores maiores também, de 50 centavos com 500 gemas, de 2 reais com 2 mil gemas, 5 reais, 20 reais, 20 mil, 50 reais, 50 mil gemas. É bem fácil de você conseguir gemas, tem muita opção e dá pra você conseguir isso e muito rápido. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Lembrando, mais uma vez, todas as nossas recomendações estão abaixo do vídeo. Basta você clicar pra você acessar. Aproveita também e segue a gente em todas as redes sociais. Vai estar tudo aqui abaixo do vídeo na descrição. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.